Jota Júnior tá comigo? Olha só que ponto chegou a violência nas escolas, por falar em escola. Um professor foi agredido por um aluno dentro de uma sala de aula e a imagem hoje viralizou em todo o país e infelizmente aqui da nossa região, Jota. É da cidade de Santo Amé, vem do Colégio Santos Dumont. Aconteceu no período da manhã. O professor tem 51 anos de idade enquanto aluno 17 e de acordo com o que foi apurado pela polícia na versão apresentada pelo autor, o professor teria puxado a cadeira dele de maneira brusca e tal. O professor conta a versão dele, diz que pediu para que fosse formado ali, encostado algumas carteiras entre os alunos para uma atividade, ele é professor de filosofia. E o aluno teria se recusado, então teria puxado a cadeira e falou, não, vamos colocar aqui. Mas não teria ele agido, conforme o garoto disse, com brutalidade e falta de respeito. Foi quando então o garoto se revoltou, partiu para cima do policial, perdão, do professor. Ele ataca o professor com um mata-leão, tá ali, né, prensa a garganta dele, aperta a garganta dele. E aí outros alunos saem em defesa do professor. Tem um rapaz até no vídeo que aparece, um pouco mais forte, consegue desvencilhar o menino que estava muito bem com um golpe aplicado no pescoço desse professor. O professor se levanta e já deixa a sala de aula, passa pela diretoria e diz que está indo à delegacia para que providências fossem tomatas. Então ele deixa a instituição, procura a delegacia para registrar o boletim de corrente. A direção do colégio chama a polícia e a polícia militar registra esse boletim. O Núcleo Regional de Educação de Cianote mandou para lá, logo que soube da situação, uma equipe pedagógica para avaliar, conversar com o garoto e também conversar com o professor. Repudia qualquer tipo de violência, em nota, o Núcleo acabou informando e diz que está acompanhando de perto esse caso. Diz que a metodologia de ensino e também da própria escola e do Núcleo é promover um ambiente de ensino agradável e, claro, longe de qualquer tipo de violência, de discussão de ideias, de aprendizado, mas nada perto do que foi isso hoje. Então o caso está sendo acompanhado, mas o professor informou que as medidas cabíveis com relação ao crime que ele sofreu, que foi a agressão, também estão sendo tomadas e ele espera que tudo seja devidamente adotado. Teve até uma tentativa de contato com esse professor, mas ele pediu para se pronunciar só depois de ser orientado pelo Núcleo Regional de Educação, isso na semana que vem. Fechado, Jota, obrigado pelas informações, mas é lamentável, né? A gente até cobriu a imagem ali para você. Coloca só a imagem de novo, só para complementar um negócio. Dois marmanjos, tá? Um deles ali é o que está segurando o professor, só para que você possa entender, e o outro está tirando o rapaz. Ele tira, você vê que vai lá para cima e fala, cara, você está maluco? Os caras são mais altos que o professor, mais fortes que o professor. O que segura o pescoço do professor ali, ele fica enfocando o professor. Se não se respeita o profissional de educação, não se respeita nada. Porque quem não respeita o professor, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita amigo, não respeita polícia, não respeita nada.